O satanismo é um conjunto de crenças ideológicas e filosóficas com fenômenos sociais. As características comuns no satanismo incluem associação simbólica, admiração e veneração a Satanás e outras entidades como Beuzebul e muitos outros. Eu nasci naquilo ali, então pra mim tudo aquilo ali é normal. Pra vocês entenderem porque eu li aquele texto, os satanistas dizem pras crianças que Jesus foi um usurpador, que ele tentou usurpar o trono de Satanás. Satanás não era chamado de Satanás, nós sabíamos que o nome dele era esse, mas era chamado de papai. Então as mães ensinam as crianças que esse tal de Jesus tentou roubar o trono de papai. Então o papai o matou e pra provar que ele havia morrido, as nossas mães, a minha mãe e outras mães faziam isso. Nós levávamos as crianças nas igrejas, algumas igrejas que tem um crucifixo com a imagem de Jesus morto lá sangrando e apontavam pra aquela imagem e diziam, quem é que está morto lá de pendurado naquele pedaço de pau? E nós dizíamos, Jesus! Então quem é que venceu? E aí nós então entendíamos, papai? Sabemos que Satanás é o pai da mentira e que ele odeia os seres humanos, pois eles são imagem e semelhança de Deus. Ele também odeia a igreja, pois ela é o corpo de Cristo e sabota os seus planos estragando seus objetivos através do poder de Jesus Cristo. Por isso, ele tenta atacar e desmoralizar a igreja através de quem o serve. Através de testemunhas de satanistas que agora são irmãos na fé, como vemos escrito na história contada no livro escrito por Rebecca Brown, ele veio para libertar os cativos. Descobrimos como Satanás arquiteta seus planos para tentar destruir a igreja. A relação entre Satanás e seus fiéis se trata de uma troca. O homem o serve obedecendo suas ordens e em troca recebe luxo, poder e tudo que o reino deste mundo tem a oferecer. Eles tinham pessoas dentro, infiltradas nos satanistas, infiltradas dentro da igreja. E tem isso? Muitos satanistas infiltrados na igreja? Muito, lógico. Se a igreja fizer a diferença, já tem. Mas tem várias formas deles atacarem. Uma das formas mais comuns é atacar o ministério de louvor. Por isso que deveria ser algo unânime em todas as igrejas a consagração dos músicos. E é justamente onde é mais difícil ter consagração. Porque os músicos às vezes até tocam no mundo e tocam no altar. Os satanistas podem até invadir e vandalizar templos cristãos. Porém, há uma forma mais sutil e má qual é executada perante nossos olhos e não vemos. A arte da infiltração e sabotagem. Os satanistas não saem por aí dizendo que são satanistas. Da mesma forma que o diabo não sai por aí dizendo que é diabo. Portanto, os adoradores do mal se escondem em imagens sociais comuns. Desde os mais simples aos mais influentes. Eles podem ser qualquer pessoa que você conhece. Porém, você não sabe. Eles também se infiltram em igrejas para manipular fiéis e seguidores. Até líderes e pastores das formas mais sutis. Ataques cibernéticos não saem desta lista. Pois o histórico de igrejas, principalmente as maiores e mais influentes, são alvo de dados roubados e informações descobertas restritamente por satanistas para a produção de notícias falsas e manipuladas. Legenda Adriana Zanotto